Eita, meu povo! É babado, hein? Enquanto o Ítalo estava na clínica com a Camilinha e a Raira. Veja só o que aconteceu lá, meu povo. A Camilinha mostrou pra o Ítalo que um menino mandou uma mensagem pra ela. E tava escrito no contato 00. E veja só a reação do Ítalo. Será que é o Gabi novamente, meu povo? É babado essa Camilinha, hein? E é real. A Camilinha vai colocar silicone mesmo, meu povo. Imagine aí, hein? E veja só como ela ficou quando o doutor estava vendo como iria ficar o silicone no corpo dela. A Camilinha ficou toda sem jeito junto com a Raira. E a Raira disse que ia estar toda lipada e com o silicone dela perfeito, hein? É babado, hein? O que é que o Ítalo não faz pra essas filhas dele? Também vocês vão conferir, o Ítalo não apareceu muito por conta que ele estava muito cansado. Ele ficou praticamente o dia todo com o Brian, o filho da Donato, tomando conta um pouco pra distrair a mente. E apareceu só depois. E é isso. Confira até o final aí. Limador infantil. E ele entra já na dança, viu? Olha ele. Dança, 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 dança. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Mais gostoso do que um peço É o Bailão! O Bailão! O Bailão! O Bailão! O Bailão! Isso é Bernardo, é? É! Ai, amiga, eu preferido ele, Bailão! Bailão! Sempre Bailão! Volta Bailão! Olha a ponta dele! Olha a ponta dele! Eita, gostei, Bila! O da Rô todo nome, meu! Deu zero zero! Na vez de todos! É ele, amiga! Tem outro, não? Não! É! Chegou, doutor! Esses presentes pra você! Vamos lá! Vai tu primeiro, Rai! Vai tu primeiro! Não, Ipa! Não, Camila! Conversão toda em Ramos, embora! Não! Pede pra vir! Chega! Vamos conversar primeiro! Calma, gente! Fala, meu Deus! Ipa! Pra ver quem é essa primeira! Até na hora da cirurgia! Vai! Ipa! Vai, Rara! Vai! Vai! Tá! Conta bem, já! É! 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 Quanto mais largo o seu tórax for, a gente pode utilizar bases mais largas, aí você é magrina, seu tórax é estreito, então a gente tem que utilizar prótese de base mais estreita. Então a prótese mais estreita de base, ele projeta muito para frente, são as de perfil alto e extra alto. Para você ter ideia, essas duas implantes, mesmo sendo com volumes diferentes, mas a diferença de uma numeração, essa aqui parece bem mais projetada. Sim! Só para ter um tempo projeção, assim, no perfil extra alto, mas aqui é 240 e 260. Essa é mais? Essa aqui tem mais volume, mas ela parece ser maior que essa do outro, por causa do formato. Aí no caso dela a gente tem que usar esse tipo de projeção, que é baixa para poder... Ah, mas vai colocar quanto? Já! É! Aí assim, eu vou, na hora da cirurgia a gente mede a base muscular, geralmente é um centímetro a menos, aí vai ser em torno de 240, no máximo 260 de torno. Isso aí, o máximo, eu quero o máximo. Mas aí assim, como ela, até pela altura, e ela tem uma simetria, né? Como toda mulher tem, você também tem, tem uma diferença de tamanho. Então a gente vai corrigir essa... Ok? E vai pegar a gordura daqui, ó. Vou pegar um pouquinho de gordura aqui dos flancos aqui atrás, para poder enxertar aqui na mama dela, para corrigir a diferença. Mô, se tu quiser tirar mais um pouquinho a mais, entendeu? Pode dar tudo. Também não precisa não, eu tô como se ela tivesse. Vou tirar tudo isso aqui, essa gordura eu quero bem longe de mim, porque esse meu peito é muito fácil, eu tenho um ranço desse peito, entendeu? Nada contra quem gosta, mas eu não gosto. Não quero nada natural, quero muito cavalona, quero uma coisa bem artificial, olhou assim, tá limpada, tá com silicone, eu quero essa linha, entendeu? Enxertar tudo na bunda. Enxertar tudo na bunda. Não, não quero ser natural, eu não sei ser natural, natural, mas vende. E eu quero ser, eu quero ser uma limpada. Pode me conar. E eu sei esse jeito. Se não ficar do jeito que eu quero, eu juro. Ih, eu vou cair depressão. Não, não. 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 Calma, eu vou tá aqui. Os cuidados vão pro cair agora. Tá vendo essa menina, tá vendo essa menina? Eu imitava tudo dela, então eu quero... Eu não quero... Quem é? Olha ela que irrita. Eu imitava tudo dela, então eu quero pegar o corpo igual ao dela. Tá vendo esse corpo? Desse jeito. Se eu não ficar, ela chora, viu? Não vai ficar. Não vai ficar por quê? Por que não? São biotipos diferentes. Ou... Quem disser que criar criança é fácil e é mentira, viu? É mentira de jeito nenhum. Eu já virei acrobacista, palhaço, já virei animador, já virei médico, já virei professor. Tudo que vocês imaginarem. Aí ele deu um cochilozinho, eu fui querer dar um cochilo também. Quando eu fui dar o cochilo, ele acordou e estou aqui. Já tomou banho, já cagou, já tomou migal. É rossão, viu? É rossão, viu? Que sonho gostoso é esse, meu padrinho? Que sonho gostoso é esse? Estou sonhando aqui, comendo um monte de doces. Ele pegou. Ele pegou. Pegou na minha mão. É aí. Estou chocado, desiludeu. Agora é hora do neném para a vovó. Vou ficar com saudade. Eu achei que ele não ia se acostumar a passar tanto tempo assim fora. Como eu já vi que ele se acostumou, eu já mandei mensagem para a vovó. Tem que dar próximo. Ele já dorme, viu? Vai que ele acorda aí do nada e surta hoje. Eu estou desgembrada, quebrada da academia, do ensaio. Como é que eu vou me virar com essa criança de madrugada? Aqui o meu suporte. Mas se elas falharem, eu não vou arriscar hoje assim. Com essas dores que eu estou, não é? Mas na próxima, eu vou ficar mais tempo, viu padrinho? Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho para poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like e sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau.